DJTK da Inglaterra, tua palada na xeca Pega a visão, RT Vídeos é outra parada, entendeu? Vai garimbando, 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 apirotado DJTK da Inglaterra, tota, çope, tópe, 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 tópe Tuzожно, tópe, tópe, tópe... Pega a coisa pra ver! Irmão, esse é o RT Vídeos, o pai dessa questão Vitória na guerra Vitória na guerra Vitória na guerra Vitória na guerra É isso pra lá na 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 Então passo 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 Esse é o DJ de vídeo dos... Pega de chão, é de vídeo, é outra parada, entendeu? Se o talento lento faz o movimento, é o teu momento, vai amor Se o talento lento faz o movimento, é o teu momento, vai amor Se o talento lento faz o movimento, é o teu momento, vai amor Passa, passo, 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 passo Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha, você vai ter que cantar É amizade colorida ou amizade preta e branca Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa piranha Não importa a intimidade, eu vou tacar essa filha Pra resolver, vem aqui pra casa Pra beber sequela, beber pão a água Irmãos, esse é o RP, você sai pra fazer isso Se for a narizinha, eu vou tacar nada Se algo acontecer, é culpa da cachaça Se algo acontecer, é culpa da cachaça Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe Cossi, 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 cossi Tempã, escolinha do VT, é meu marranto Não espere, não espere, não espere, não espere Não espere, não espere Não fala de amor, não espere, não espere Dois V Dois V BESSE 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 A LARICA COM A BUZETA NA MINHA PICA BESSE 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 A LARICA COM진ko BESSE BESSE A LARICA COM BUCETA NA MINHA PICA Não me arranhanha nem me morde seno a fiel despeze BESSE 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 da larica com a buceta na minha boca Chama, 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 chama ela Vem, daquele jeito que o pai se apaga Se é pra gostar, se é só uma tapa na cara Só me olhou porque eu tava deslocada Aqui no palito se amarra, vem Vem, daquele jeito que o pai se apaga Se é pra gostar, se é só uma tapa na cara Só me olhou porque eu tava deslocada Aqui no palito se amarra Vem porra URHA URHA A rebiação do TEC hè Oh dude aqui v seemed like da liga O segundo XXXXXX! Oh, tudoih, oh, Tudoih, oh, Todoih 완전ca! Vem 출am, vamb你说 vai, vambidez! E aí 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 frag da…? no bag e roço na x no bag quando chega fim do bag ela pede Ela pede, ela pede, ela pede Esse é o baile, esse é o baile Sobá, sobá, sobá Sobá, sobá, sobá E de pesada em placer Só paulada na xé Só paulada na xé Pega a visão, RD Vídeos, é outra parada, entendeu? Júri 22, é o bravo da putaria Essa, essa mina, ela tá muito gostosa E pros pais, ela não deixa rádio Ela, ela finge que vai pra escola Ela vem pra caçar no caralho 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 Ela vem, eu meio massa fatenta Ela pode fazer o que você quiser Eu, eu, nós, enquanto posso fazer of nove Sobá e vete, apenas desse é ramię Sobá e vete, apenas desse é r lira Sobá e vete, apenas desse é r Kardec Faz, faz, hace, faz A gente vai repentance. Irmãos, esse é o RPG, desejo o pai da Pakistan. Ela fica de bota e bota duas mãos no chão Ela fica de bota e bota duas mãos no chão Mas as novidas tão assim Quando mozando nela DJVN Maestro Tota, tota, putaria É Pino, é Pino É Pino, é Pino É Pino, é Pino É Pino, é Pino TJ, TJ, TJ Teu, 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 meia-noite eu sumi O coro tá comendo Meia-noite eu sumi O coro tá comendo E é pra você, meu filho Eu fudei, eu fudei, eu fudei Eu fudei, eu fudei, eu fudei Deu meia-noite e eu sumi Se sinta-se à vontade aqui no baile a hora é essa E na favela tem ri, tem ri, tem ri, tem ri, tem ri, tem ribeiração Sem ri, 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 tem 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 ri, É daquilo, pai, sem liberação de Tchaca Tchaca, 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 tchaca Tchaca, 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 tem 15 O CL tá mandando piranha Pega a visão, RT vídeos É outra parada, entendeu? Anda, amor, anda, amor, anda, amor, canta